Música Deus não vai pedir licença para resolver o teu problema Teu clamor subiu, chegou ao céu, mexeu com Deus e ele está de pé Os teus inimigos investiram para encontrar o teu fracasso Só que desceu o anjo ao teu respeito e ele já quebrou o laço Mas é hora do dia porque o Senhor contigo está falando Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que é te prometendo Deus vai confundir teu inimigo quando ele pensar que você morreu Ele vai te ver de posse da vitória glorificando o Deus Glorifica de pé, porque eu sempre acabei de perder o processo E o que eu tava errado agora tá certo Não desista, tente agora que dá Glorifica de pé, porque aquele que julgou com aparência Quando te ver vai bater continência Porque o teu Deus resolveu o que gosta Aleluia Deus não vai pedir licença para resolver o teu problema Teu clamor subiu, chegou ao céu, mexeu com Deus e ele está de pé Os teus inimigos investiram para contemplar o teu fracasso Só que desceu o anjo ao teu respeito e ele já quebrou o laço Marque a hora do dia porque o Senhor contigo está falando Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que te prometeu Deus vai confundir teu inimigo Deus vai confundir teu inimigo quando ele pensar que você morreu Ele vai te ver de posse da vitória glorificando o Deus Glorifica de pé, porque eu sempre acabei de perder o processo Glorifica de pé, porque aquele que julgou com aparência Quando te ver vai bater continência Porque o teu Deus resolveu Glorifica de pé Seu Senhor Meu Senhor já exerceu o processo E o que estava errado agora está certo Não desista, sente agora que dá Glorifica de pé, porque aquele que julgou com aparência Quando te ver vai bater continência Porque o teu Deus resolveu te exaltar Te exaltar O teu Deus resolveu te exaltar Te exaltou Aleluia, louvados seus amigos